Música Música Mas vamos que vamos Bom dia São Paulo Bom dia São Paulo Que dia Tudo é essa Meu Deus Não sabia que tinha sol aqui Falaram que era a terra da Garu Aqui em São Paulo O que mais me falaram É que tipo Toma cuidado com a câmera Toma cuidado com a câmera Obviamente vou tomar Tô aqui com um olho na câmera Bem ligado né Mas infelizmente não vou poder filmar tantas coisas Por isso que eu tô aproveitando pra filmar aqui É de manhã São 9 horas Então Eu tô em Pinheiros aqui nesse primeiro dia Então é o bairro mais seguro Só que ainda rola muito assalto Mas vamos falar de coisa boa Tô partindo lá Tô partindo lá pra fazer um rolê no centro Tirei um skate boot Vamos vendo que dá né Eu não falei Mas aqui é o Largo da Batata Trânsitozinho Pra variar Tô com o meu carrinho aqui E Vamos nessa né Vou ali tomar um cafezão agora Não sei aonde Mas vou fazer esse rolê Tentar filmar alguma coisa pra vocês Mas sempre com cuidado É isso rapaziada Ainda tô na procura aqui Um McDonald's aqui E Me parece Que com um skate fica mais tranquilo assim Que a galera fica desconfiada de ti parece Que tem uns lugares da hora pra comer Tipo Sem roteiro é massa que tu vai assim Sem muita pretensão né Então tu entra no lugar gostou, não gostou Então eu tô meio perdidão ainda Fala real eu nem tomei café Prédio do Itaú Tô muito turista aqui mano Tipo Mas tem que tomar mais cuidado na real Vou guardar um pouco a câmera aqui E aí Quase que eu percebi É que Tipo Parece que as pessoas Não te olham no olho assim Com um olhar de Sinceridade Todo mundo com aquele olhar de desconfiança Sabe? Obrigado Saúde Nessa hora eu tava Entrando no metrô pela primeira vez na vida E acabou que o cabo ali desconectou do microfone E eu perdi todos os áudios Dessa parte Mas eu vou botar uma musiquinha ali Só que só pra deixar claro pra vocês Eu tava tipo em choque Que eu tava no metrô pela primeira vez na vida Então pra mim era tipo Tudo muito novo Não sabia pra onde ia Não sabia Tava perdido ali Mesmo com o mapa E Eu peguei uma situação Que tava um momento ali bem vazia Tipo tava parecendo meio seguro Mas tava bem vazia Não dava pra pedir muita informação também Só que no final deu certo Cheguei lá no meu destino Que foi uma situação ali bem bonita e tal Vou botar um somzinho aí Vocês escutam Depois eu continuo com água Tchau 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 Mais que aqui tá muito barulho Tchau Mas eu tô aqui na estação da luz E vou ali na pinacoteca agora Esse local lugar aqui é muito lindo Uma parada que parece que eu tô fora do Brasil Pra mim, assim, né Porque eu nunca andei de trem, de metrô Se liga Nossa, eu tô muito amarradão Tô indo em São Paulo, turistando Mas tem que ficar ligeiro, né Um olho na frente e o outro atrás Mas aqui, pô Sensacional esse lugar A galera passa e fica olhando Então tem que, tipo, ficar muito ligeiro Pô, aqui é muito lindo, né Não se liga Esse lugar aqui, ó É a estação que eu tava Nossa, tá claro pra caramba ali Não vai dar pra ver, pera aí Essa era a estação que eu tava Agora eu vou ali na Pinacoteca Então Aqui parece ser meio hostil Ele já tava ali na estação E o cara já ficou meio assim Que eu tava, tipo, filmando Percebi essa parada, assim Agora eu tô aqui Tipo, tem a polícia aqui do lado Então eu acho que eu tô mais seguro Pra filmar Mas nunca se sabe, né Mas eu e o meu carrinho Sem roteiros Sem roteiros Por São Paulo Bom dia, galera, tudo bem? A Pinacoteca é ali Eu nunca vim pra São Paulo Então é a primeira vez assim Primeira dica Cuidado com essa câmera Aham, é, eu tô tomando Aqui é... Tem bastante silêncio de furco Tô tomando bastante cuidado Tô tomando bastante cuidado Tô chegando no meu viador de Santa Efigênia Cheguei na Pinacoteca aqui Era só atravessar ali a estação Nossa, muito lindo aqui o homem Ah, também anda aqui Compra os bilhetes E é isso Pediu uma informação ali Aqui tem uma praça também Parece pra ser 15 lá em Floripa Vamos ali pro segurança e tal E tipo, não dá pra gravar ali dentro Eu vou tentar conversar Pra ver o que que eu consigo Mas agora eu fiquei meio triste Mas enfim Até aqui já pode gravar, ó É bem bonito Esse aqui é o Pinacoteca Nossa, deu uma caminhada gigantesca agora, rapaziada Ih, cara Quase caí Cheguei aqui no mercado municipal agora Tá em reforma Olha o que eu vi Não faço ideia de que rua é essa Mas é isso Vamos entrar ali no mercado Pegar meu carrinho Parei aqui pra filmar Porque os outros lugares Tava meio Embaçado de filmar Agora que deu uma tranquilidade Galera Mais uma vez Me barraram filmar Eu tô aqui no mercado É um monte de loja de comida De beijo De produtos naturais E essas paradas Então Também não tem muito O que filmar Mas eu queria filmar com a câmera E eles não deixaram Rapaziada Eu nunca peguei tão caro No morango, velho O cara me parou ali Me convenceu A comprar um morango Que eu nem amusei ainda Deve estar morrendo de fome 25 conto nesse moranguinho aqui Diz o cara que isso aqui É pra fazer gui-tourage Óbvio que eu não acreditei E aí família Agora eu tô indo em direção Do mercado municipal ali Tô indo em direção A galeria do rock Eu me ferrei Porque o metrô Ele tá em greve Então Tô andando de pé E de skate Esse tempo todo Andando nas ruas de São Paulo Agora eu parei aqui Na real pra filmar Porque eu vi que tinha Uma polícia aqui Então tá tranquilo Tem que aproveitar Esses momentos Que Tá mais seguro Pra gente fazer essas imagens Mas vamos que vamos Daqui a pouquinho Já chega ali Na galeria E essa aqui Como é que é o nome dessa rua aqui Galera Boa tarde Casper Libero A arquitetura daqui é bem bonita Tipo Você entra em tudo né Se liga esse prédio aqui da frente Aquela ali É a galeria do rock Tem muita loja que eu só vejo na internet Nem sabia que tinha loja física Pra falar a real Então Então Muito tênis Muita parada de skate Aqui ó Amarradão Só queria um Pô e tem uns tênis muito exclusivo Se liga Tipo Tênis que nem na internet Direito em conta Esse andar aqui É uma parada mais rock and roll Já faz sentido né Galeria do rock Então tem tattoo Tem umas paradas do rock aqui Opa Esse Essas paradas assim Maneiro demais aqui Esse Esse pique Pô mas pra subir ali Uma morreba Quase fiquei lá na porta Um local seguro aqui pra gravar Eles não me barraram Primeiro lugar que eu entro Gravando Não fui barrar O azar que o metrô tá em greve Então Mas aí Sebo nas canelas Vamos continuar o rolê Sampa Life Salve raça Voltei aqui agora Pro lugar onde tô ficando Dei um rolê Por São Paulo Hoje Hoje foi mais pra me situar Me conhecer ali Fiz esses rolês culturais Então já vou jogar Essas imagens aqui Pro computador E vou botar pra vocês Assistirem O primeiro episódio Tudo muito bonito aqui Tipo assim Mas o silêncio É muito difícil achar Esse momento aqui A unidade de São Paulo Percebi Que é sempre tudo muito caos Todo mundo muito acelerado Então continue acompanhando aí Vai rolar a Lola Vai rolar muita coisa ainda E esse é só o primeiro episódio E esse é só o primeiro episódio Tchau 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 Obrigado.